Música Os trabalhadores em educação da rede estadual paralisaram as atividades nessa quinta-feira, 13 de dezembro. O dia foi de mobilização com a assembleia realizada no ginásio dos bancários. Os educadores debateram os resultados e o futuro das mobilizações da categoria. A avaliação aqui é que a gente está fazendo uma avaliação de que precisa movimentar mais ainda. Marcamos uma assembleia geral para o dia 8 de janeiro, com uma paralisação no dia da Lavaia do Bom Fim, para ir para a Lavaia do Bom Fim, fazendo o ato. Temos a dia 17 agora de dezembro um debate sobre educação e orçamento aqui no auditório da PLB. No mês de janeiro ainda vamos ter um debate sobre a educação e os royalties da educação. Na primeira semana de fevereiro vamos fazer também um conselho geral da PLB e no final de fevereiro nós vamos chamar uma plenária com a educação, cultura na Concha Acústica e nova assembleia lá para abril. Nós estamos aqui fazendo um balanço, 115 dias de greve, muita paralisação, estamos de cabeça erguida e vamos continuar assim. Firme na luta, um bom Natal, um bom ano novo. Tivemos aí muitas propostas, muitos debates, discussão, participação efetiva da categoria e que vamos estar em mobilização no próximo ano de 2013 para continuar a nossa luta. Nesse final de ano nós precisamos estar unidos nesse movimento, estar unificado. Nós não podemos estar pensando em questão partidária e sim política sindical, que é para a nossa luta, para nós crescermos juntos e que tenham um recesso mínimo, nós vamos ter um recesso mínimo, mas que sejam bem aproveitados, que passem por momentos bons com sua família, com seus amigos e que tenham um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações que nós precisamos. A próxima assembleia está marcada para o dia 8 de janeiro para definir o calendário de ações da APLB Sindicato para o ano de 2013. Mais informações no site www.aplbsindicato.org.br Tchau.